Atenção, porque um chamado urgente, André Leon, ele é um correspondente de guerra, falando diretamente de Kiev na Ucrânia. André, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Conta pra gente qual é a situação de momento aí em Kiev. Nós recebemos a informação que praticamente metade da população já deixou a cidade. Bem-vindo. Bom dia pra vocês aí. Eu estou aqui, agora, nesse momento, eu estou na entrada da cidade de Bovary. Que fica a 25 quilômetros de Kiev. Estou num posto de controle do exército ucraniano. E, nesse momento, eu não posso nem mexer muito aqui a minha câmera, porque tem um soldado ali na minha frente. Que eles não querem que a gente filme os postos de controle deles. Mas eu consegui convencê-los, porque esse tanque que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele está danificado. E eles estão usando esse tanque como uma barreira para os tanques russos que estão a mais ou menos 10 quilômetros nessa direção. Realmente, a capital Kiev já está bastante vazia nesse momento. Mesmo as cidades satélites de Kiev já também foram evacuadas de mulheres e crianças, já praticamente todos foram evacuados. E isso significa que agora os combates vão acontecer com mais intensidade. Porque o exército ucraniano vai poder confrontar direto, mais diretamente, com o exército russo também. Nós estávamos agora a mais ou menos 10 quilômetros daqui, nesse momento. E uma bomba caiu numa área residencial, bem próximo de onde a gente estava. Nós fomos checar e tinha uma senhora que havia perdido a vida. Ela devia ter saído no quintal para cortar lenha. Era uma senhora, uma casa bastante pobre. E encontramos o corpo dessa senhora a mais ou menos uns 5 metros de distância da cratera onde a bomba havia caído. Então, a cidade de Bovary, agora, essa região toda, por que Kiev já está, como vocês bem disseram, os civis já foram evacuados. Nessa região, agora, é que o exército russo vai tentar fazer uma ofensiva em direção a Kiev. E nos próximos dias, então, nós podemos esperar que haja bastante, que os combates se intensifiquem. Por gentileza, será que você consegue alterar para a câmera frontal do celular, para conseguir focalizar esses tanques de guerra? Você está um pouco na frente. Se você conseguir mudar a câmera, para que a gente consiga mostrar para a audiência da Jovem Pan, porque você está em meio às equipes militares russas, né? Não, são ucranianos. Aquele soldado ali na minha frente, ele está ali me olhando para eu não filmar dos meus lados, entendeu? Então, assim, eu não posso filmar nada do que tem aqui do meu lado. Ele está bem ali me olhando e eu não posso filmar nada. Entendi. Então, eu só... Porque o trabalho aqui na Ucrânia tem sido bastante difícil para os jornalistas, porque é o seguinte, esse posto de controle, o exército ucraniano, ele é, sem dúvida, mais fraco do que o exército russo. E um dos elementos que o exército ucraniano tem que usar o tempo todo em favor deles é o elemento surpresa. Então, quanto menos imagens houverem dos militares, mais eles vão poder surpreender o exército russo. E essa técnica tem funcionado bastante. Então, por isso que eles são tão cuidadosos, inclusive, proíbem deliberadamente que nós possamos filmá-los. Mas nesse momento, porque eu consegui convencê-los que esse tanque está todo destruído, eles me deixaram. Mas ele está bem ali na minha frente e não me deixa virar a câmera. Perfeito. André Lyon, direto de Kiev, em meio às equipes militares da Ucrânia, uma transmissão ao vivo, inclusive mostrando os tanques de guerra da Ucrânia. Agora, você destacou, então, que grande parte da população já saiu da cidade e, muito provavelmente, os ataques russos devem se intensificar nas próximas horas e nos próximos dias. Nós noticiamos aqui, por várias ocasiões, aquele comboio de quilômetros de distância que estava a dezenas de quilômetros de Kiev, comboio esse das equipes militares russas, que avançava lentamente por conta de problemas mecânicos dos tanques, falta de combustíveis, muitas vezes. Você entende que, muito provavelmente, esse comboio deve avançar em direção a Kiev? E qual é a expectativa? É a tomada do poder da cidade? É chegar ao palácio de governo? Conta pra gente. Olha, certamente o exército russo não vai continuar cometendo o mesmo erro. Eles têm que aprender com os erros. Então, se eles estão tendo problemas com o fornecimento de peças, de reposição, de combustível, de alimento, enfim, do que seja, pra esse comboio, esse certamente é um problema que eles devem, agora, estar tentando resolver. E eles não vão voltar pra trás. Tendo chego até aqui, eles não vão voltar pra trás. Na periferia de Kiev, na periferia da região oeste e leste de Kiev, as forças russas já estão bem próximas da cidade. Em alguns casos, há uma ponte de distância de Kiev. É nesse lugar onde eu estou agora, em Bovary, que as forças russas ainda estão a mais ou menos 20, 30 quilômetros de distância. Então, esse vai ser o front que eles vão usar agora pra chegar até perto de Kiev. Quando a cidade estiver realmente cercada, quando todas essas tropas russas estiverem na mesma distância do centro de Kiev, sem dúvida nenhuma, eles vão exigir ou a rendição do governo, né, ou a entrada, a força dentro da capital. E isso ainda hoje é muito cedo pra nós podermos dizer o que vai acontecer. Depende ainda de muita coisa. Eu acho que não é porque... Eu não acho que isso vai acontecer agora, nos próximos dias. Eu acho que ainda pode demorar algumas... Talvez uma semana, uma semana e meia. Mas, com certeza, eles vão avançar através dessa estrada, que é a estrada principal. Não sei se dá pra vocês verem, né? Eu vou virar aqui a câmera de novo pra vocês verem. É uma estrada bem larga, uma estrada de três faixas de cada lado, né? E que dá um acesso direto. Então, as tropas vão, sem dúvida, usar, tentar usar essa estrada pra chegar até Kiev. Agora, você falou sobre a capacidade militar da Ucrânia. As forças ucranianas, naturalmente, têm um repertório muito inferior, se nós compararmos com as forças russas. Mas, quando há um contingente de tanques, caminhões de guerra, tropas russas concentradas em uma localidade, qual é a razão, qual é a explicação pra que os ucranianos não aproveitem essa situação pra, eventualmente, realizar um contra-ataque, tentar eliminar o oponente nessa situação? Porque os russos, eles acabam sendo mais eficientes em seus ataques, né? É, óbvio, assim, como eu disse, os ucranianos, eles não podem bater de frente direto com a Rússia. Eles não podem, né? Os ucranianos, eles têm que usar o elemento surpresa pra que os russos, pra poder afrontar os russos. Mas, de qualquer forma, o exército russo ainda não usou todo o seu poder no ataque a Kiev. Ao contrário do que está acontecendo, por exemplo, em outras cidades do país, por exemplo, Kharkiv, Mariupol, onde ontem houve, inclusive, bombardearam um hospital pra crianças, né? Uma maternidade. Aqui em Kiev, eles não estão fazendo isso. É claro que fazer isso aqui na cidade de Kiev causaria um impacto político, um desgaste político mundial muito maior pra o governo russo. Então, eles estão poupando a cidade por isso. Agora, pra o exército ucraniano combater direto, frente a frente, o exército russo, eles perderiam sem dúvida. Então, não faz sentido eles, mesmo sabendo onde esse comboio está, não faz sentido eles tentarem se aproximar desse comboio. O sentido, faz muito mais sentido eles deixarem o comboio entrar, conseguirem interromper as vias de suplimento, e, através disso, enfraquecer os soldados ucranianos, russos. E eles estão conseguindo fazer isso muito bem. Conversando com André Lyon, diretamente de Kiev, ele está em meio às forças militares da Ucrânia, mostrando um pouco da situação em Kiev. Grande parte da população já saiu, já deixou a cidade, e a possibilidade de intensificação dos ataques da Rússia à capital da Ucrânia aumenta a cada dia. André, vamos seguir agora o nosso comentarista Marco Antônio Costa, que quer fazer uma pergunta a você. Bom dia, André, aqui do Brasil. Acho que boa tarde para você já. André, muito tem se falado a respeito das operações do exército russo, que tem se transformado, não num confronto direto, mas em uma escala de operações táticas, onde os russos fazem operações pontuais e algumas vezes cirúrgicas, para tentar, seja conquistar uma usina, ampliar o espaço para a desmobilização da Ucrânia. E eu tenho batido muito nessa tecla que tudo vai depender do cerco a Kiev. Com a intensificação desse cerco e com o aumento de pressão na capital da Ucrânia, você vai ter o blefe do Putin sendo chamado pelo Zelensky, e o Zelensky pensando no equilíbrio de vidas humanas que está em jogo. Porque existe uma estimativa aqui, e essa é a minha pergunta também para você, com relação a quantas pessoas ainda estão na capital ucraniana, ou ela já está uma cidade deserta praticamente, e você tem mais o exército ucraniano dentro da cidade para proteger o presidente, o governo e as instituições, do que civis? Assim, realmente o exército ucraniano, você não vê ele por todos os lados. Eles estão realmente bastante escondidos. E isso é uma tática deles. Como eu falei, eles têm que o tempo todo usar o elemento surpresa para poderem continuar combatendo, porque eles não podem, por exemplo, deixar claro quantos eles são, que equipamento eles têm, qual é a tática deles. Eles não têm. Então o exército ucraniano está fazendo muito bem o trabalho de surpreender as forças russas. Isso eles estão conseguindo muito bem. A cidade, mesmo dentro da cidade de Kiev nesse momento, você não vê, por exemplo, tanques, você não vê forças militares pelas ruas. Você vê muitos bloqueios por todos os lados, mas esses bloqueios são comandados principalmente pelos civis que agora estão se juntando ao exército, ou se juntando em mobilização, como eles chamam de mobilização popular. Esses estão realmente por todos os lados. Agora, Kiev nesse momento, você falou de ataques de precisão do exército russo. Não me parece que um ataque a um hospital, uma clínica para crianças, possa ser, nós podemos chamar isso de um ataque de precisão. Me parece um ato de realmente muita... Três minutos, três minutos, ok. Me parece um ataque realmente para mostrar que eles estão dispostos a fazer absolutamente tudo. Por exemplo, desse lugar que eu acabei de chegar agora, uma área residencial, uma senhora sem absolutamente... não tinha nenhum, nenhum, absolutamente nenhum alvo militar em torno à casa dessa senhora. E essa senhora perdeu a vida. Então, assim, eles estão mostrando... A tática russa, até agora, me parece, falar, olha, vejam o que nós somos capazes de fazer, rendam-se o quanto antes. Gente, eles estão me dizendo aqui que eu vou ter que sair daqui. Tá bom? Vocês me desculpem. Tá certo.